Um podcast para mulheres. Com conversas sinceras que nos interessam. Olá! Estamos aqui para mais um episódio do PodLiz. E agora com um convidado repeteco, né? Muito feliz de voltar, né? Muito feliz de voltar. Eu que estou feliz de estar aqui com você. Porque, assim, a gente já estava falando aqui, né? Faz uma hora que a gente está conversando. Porque a gente vai dar oito do bem. Faz mais, faz uma hora e meia. Isso, com o chileno é assim, ó. Você faz oito do bem, como é que você está? Acabou. Você pode ficar o resto do dia, passar o final de semana conversando com ele. Porque é um manancial de experiências existenciais, filosóficas e psicanalíticas. E trágicas. E trágicas. Uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Muito, muito feliz. Te admiro como pessoa, como profissional, como professor, como filósofo, como homem. Então é uma alegria estar aqui. Você sabe que é recíproco. Menos como homem. Não te admiro como homem. Bom, o nosso querido Marcos Gomes, a.k.a. Chileno. Vamos ao a.k.a. aqui, né? A.k.a. Chileno. Chile, da outra vez que você esteve aqui, né? Eu estou com meu celular na mão porque a gente vai responder as caixinhas de perguntas. A gente falou sobre narcisismo. Que é um tema... Nas relações. Exatamente. É um tema difícil. É um tema desconfortável. E hoje, pensando, né? Pensando no que a gente poderia falar aqui. Como na semana passada eu fiz uma pesquisa na minha audiência. E uma das coisas que eu perguntei para elas é... Se você pudesse sentar para tomar um café comigo. O que você me perguntaria, né? O que você gostaria de me perguntar? E vieram muitas perguntas interessantes. E aí eu fiquei pensando. Imagina se eu pudesse responder as perguntas delas. Eu e Chile. É um prazerzaço. Bora, então. Antes disso, eu quero te dar de presente o meu novo livro. Top! Na verdade, assim, não fui eu que escrevi ele inteiro, né? Eu sou co-autor. São dez co-autores. Mas a coordenação editorial é minha. O texto da contracapa, o prefácio, o texto de orelha. Todos os textos que não são os nove e outro capítulos são meus. Então, histórias importantes demais para ficar aí no Anonimato. Pela Literari. Uau! Um livro muito, muito legal. Eu adorei esse livro. Deixa eu só ler aqui o que está escrito aqui atrás. A multidões em mim. Que é do Nietzsche, né? Do Nietzsche. Começa com a frase de Nietzsche, óbvio, né? Eu sou vários. A multidões em mim. Não. Parece que eu estou ouvindo você falar isso, né? Eu sou vários. A multidões em mim. Na mesa de minha alma sentam-se muitos. E eu sou todos eles. Há um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Você nunca saberá com quem está sentado. Ou quanto tempo permanecerá com cada um de mim. Mas prometo que, se nos sentarmos à mesa, nesse ritual sagrado, eu lhe entregarei, ao menos, um dos tantos que sou. E correrei os riscos de estarmos juntos no mesmo plano. Caraca, que lindo. Que lindo. Essa frase diz muito sobre você. É à toa que eu tenho tatuado no meu corpo, né? Muito sobre você. Incrível. É o Monite. Obrigada, viu? Me espero que você goste. Obrigada. Bom, vamos lá. Vamos começar com as nossas caixinhas. Vamos lá. Adoro essas perguntas. Adoro. Então, olha. Na semana passada eu fiz uma enquete. Uma enquete não. Mais um... É, uma enquete. Botei várias perguntas nos meus stories e pedi para a minha audiência responder. Até para entender de que maneira eu posso estar sempre gerando e criando conteúdo. Fazendo direcionamento do conteúdo, claro. Para gerar valor para a minha audiência, né? E aí eu vou começar aqui. Me deu uma ideia de eu perguntar também. Porque eu nunca perguntei para a minha audiência. Eu falo, pergunte o que vocês quiserem. Eu nunca perguntei sobre o que vocês querem que eu fale. Isso. É muito legal. É surpreendente. É surpreendente. Então, olha. Eu vou começar com uma pergunta da Marina. Não vou falar o sobrenome dela. Mas a Marina, ela faz uma pergunta que eu acho que é uma pergunta complexa de ser respondida. E ela pergunta assim. É possível amar duas pessoas? Que pergunta boa. É uma pergunta boa. Eu diria complexa. Por ela, essa pergunta já dá um episódio completo de podcast, né? Sim, sim. Dá para falar quatro horas tranquilo, sabe? Sim, sim. Vamos só... Eu gosto muito de... Eu gosto de planificar o conhecimento, eu digo. A gente não pode pressupor que o outro já saiba do que a gente está falando. Então, vamos entender a pergunta. Supõe-se que ela esteja falando do amor romântico, né? Amar dois homens ao mesmo tempo. Sim. Porque, claro que é óbvio que você pode amar mais pessoas. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seus filhos, você ama seu marido. Então, vamos entender que ela está falando do amor erótico. Isso. Vou usar erótico porque eu acho que cabe melhor aqui. Sim. E da outra vez que eu vim, um dia antes, dois dias antes, eu não lembro se foi... Eu fiz uma palestra num curso seu que eu falei sobre o amor. Nossa, foi incrível, lembra? E para a filosofia, a gente tem cinco tipos diferentes de amor. E para Platão, o amor é eros. E eros é desejo. E o que é desejo? Desejo é falta. Aí vem o Freud, né? Que diz que você deseja aquilo que você não tem. Mas é o que Platão fala. Ele fala que desejo é falta. Então, e Freud, ele era sido o leitor dos gregos, né? De filosofia. Tanto que muitos dos transtornos... É, tipo... É, tipo, e tal. Os transtornos vêm da filosofia grega. E aí, o que Platão vai dizer? Vai dizer que o amor erótico, o amor forte, o amor... Ele é pela falta. Né? Ele existe na falta. Quer entender? É... O meu sobrinho tem um Nintendo... Como chama? É, aqueles... Que tinha um minigame grande, assim. Né? Gente que é velha. E o meu cunhado eu trouxe numa viagem no exterior que ele fez e tal. E meus filhos queriam porque queriam, porque queriam. Porque não, pai, a gente vai juntar dinheiro com a nossa mesada. A gente vai comprar. Só que custa dois mil e cacetado o negócio. Mas me encheram o saco um ano. E eu falei, eu não vou gastar dois mil reais num joguinho. Sendo que eu acabei de comprar. Eu fui pro Paraguai. Eu trouxe um celular zero pra cada um. Puta celular com sei quantos gigas de RAM e tal. Não vou comprar. Não, a gente quer, 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 a gente quer. Eu falei, beleza. Então eu vou dar de Natal, mas eu vou comprar um pros dois. Beleza? E o amor deles era ótico, o amor do desejo, o amor da falta. Eles amavam aquele brinquedo desesperadamente um ano inteiro. E aí eu dei no Natal e eu encontrei ele jaz, morto, num baú. Três dias depois? É, esses dias, num baú com outros brinquedos de desejos eróticos assassinados pela presença. Então, assim, a falta, o desejo, ele existe enquanto ninguém pode estar desejoso do que já tem. Quem que ama o emprego mais do que ninguém? O desempregado. Claro. É ótimo. Ele sonha com o emprego, porque ele não tem dinheiro pra nada, ele tá fodido. Então ele sonha, ele sonha, ele ganha, ele consegue o bendito emprego. E aí quando ele consegue emprego, ele começa a ter emprego até as tampas. E ele tem que sair a tal hora, e ele tem que pegar, meu, metrô, ônibus pra chegar e tal. E aí ele começa a desejar o quê? Feriado prolongado. Férias. Férias, né? Um emprego que ele trabalhe menos. Exato. Entende? Então, assim, ninguém deseja o que tem até as tampas, o que tem até demais. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Então, por que que o desejo tá muito forte, pode tá muito forte? Porque ela pode amar um homem e tá desejando o outro. E esse desejo também é amor, mas é edus. Existem outros tipos de amor. A gente não vai falar agora. Tá, então de acordo com o amor erótico, você acredita que é possível você amar ou desejar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Claro. Perfeito. E agora eu vou explicar o porquê. Porque a monogamia, né, estar com uma pessoa só, não é natural do ser humano. É uma construção judaico-cristã. Uma construção social da sociedade judaico-cristã. Porque se você pegar todas as culturas pré-cristãs, a diversidade, elas não eram nem monogâmicas e nem heterossexuais. Eram todas bissexuais e poligâmicos. Certo? Então, o natural do ser humano, como a maioria dos animais, como a maioria dos animais, e aí a gente entra no berraviorismo que a gente estava conversando agora há pouco. Nenhuma espécie é monogâmica. Não, existe algumas espécies. Por exemplo, o pinguim imperador, eles escolhem um parceiro. Tanto que pinguins imperadores, casais homoafetivos, eles roubam ovos de casais héteros para cuidar e eles passam 70 anos juntos. Eles vivem 70 anos e é o mesmo casal. Desde que eles ficam por resto da vida juntos. Mesmo sendo homoafetivo. Mesmo sendo homoafetivo. É animal. Literalmente animal. É muito legal. Eu fiz um estudo sobre sexualidade muito legal. Então, o que acontece? A gente reprime muitos dos nossos desejos naturais por causa da cultura. Porque nós somos... O ser humano é o único ser biopsicossocial. Então, nós temos três pilares básicos de formação. O biológico, que não tem como a gente fugir. A genética, o que a gente herda. A psique, que é o que os nossos pais fizeram de nós. Como a gente desenvolveu a nossa personalidade. Como os traumas, as nossas experiências moldaram como funciona o nosso cérebro. E o social, o meio que a gente está inserido. Que é impossível você falar que o social não influencia. Porque influencia e muito. Claro. É aquele conceito que a mãe falava. Diga-me com que anos e direi quem és. É o que a Bíblia fala, mas associações estragam hábitos úteis e tal. Enfim. Então, nós somos biopsicossociais. O que acontece? Dependendo de como você foi criado ou você estimular isso, você vai fortalecer um ou outro pilar. Porque, às vezes, esses pilares são excludentes entre si. Então, por exemplo, biologicamente, nós não somos monogâmicos. Não fomos criados para ser monogâmicos. Ou não evoluímos, dependendo da crença de cada um, para sermos monogâmicos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A genética grita para reproduzir. A mulher procura o homem, o macho mais qualificado. Que vai dar proteção, que vai dar uma série de fatores. Isso eu estou falando só a parte animal, tá, gente? Por favor. Porque nós somos muito mais que isso. E o homem quer disseminar a sua genética, a sua semente, o máximo possível. Certo? Dependendo da sua psique, de como foi construída, ou do social que você vive, você vai dar vazão a esses valores ou você vai reprimi-los? Dependendo da estrutura psíquica e da sociedade. Claro. Exato. E aí, depois, você entra, quando você fica mais velho, e você entra num processo de autoconhecimento, que é muito difícil, né? Eu costumo brincar, que eu falo que as pessoas acham que autoconhecimento é fazer ioga comendo um biscoito vegano em cima de uma montanha no pôr do sol. Não, ou ler um livro de autoajuda, né? E eu falo assim, não existe livro de autoajuda, né? Porque se é autoajuda, como que o outro vai te ensinar? O outro nem te conhece. E é o puro, nossa, auto, esse termo é o cúmulo do charlatanismo, né? Porque o cara te ensina, e eu falo assim, tá bom, você segue todas as regras, né? Eu comecei a ler um livro outro dia, e no começo eu já larguei, assim, porque o cara já dizia assim, não, regras para ser feliz, né? Se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo, outro e tal. E aí eu tive contato com o autor, né? E eu falei pra ele, ele falou, você leu o seu livro? Ou leu o meu livro? Eu falei, eu comecei, mas eu parei. Porque eu só vou continuar lendo se você me responder uma pergunta. Se eu seguir todos os passos que você colocou no seu livro, você me garante que eu vou ser feliz? Ele falou, garanto. Eu falei, é, e se meu filho tiver um câncer? Ou se eu tiver um, por exemplo, caso vocês não saibam, pra vir pra cá, levar esse episódio, eu sofri um acidente na estrada, eu capotei o carro. Capotei, tá inteiro aqui. Capotei, tô inteiro. Mas vai que se ficasse tetraplégico, né? Nossa, Darwin me livre. Tô com um band-aid no dedo da condicionada, capotei, capotei mesmo o veículo, só pra vir realizando e responder as perguntas, né? Aí, ó. Então, assim, se acontece alguma coisa e meus filhos morrem, o que vai me adiantar comer linhaça? O que vai me adiantar caminhar de manhã na praia? Foda-se, entendeu? Tipo, o que vai me adiantar? Porra nenhuma. O que vai me adiantar ter o intestino funcionando de forma regular todos os dias? Se eu tiver perdido meus filhos? Entende? Então, a vida, ela é esmagadora, assim. Me perdoem se eu tô sendo pessimista, mas foda-se. Eu não tô aqui pra deixar os outros alegres. Eu tô aqui pra falar a verdade. A impressão que eu tenho é que você nasce e te coloca num moedor de carne, assim, e cada dez experiências, uma você pode se alegrar. Por isso que é tão boa a alegria, a felicidade. Porque ela é rara. Sim, claro. Então, não tô sendo prolixo, tá? Só voltando à pergunta da menina. É possível que a gente ame mais de uma pessoa eroticamente? Claro que é possível. Por quê? Porque é natural do ser humano. É natural do ser humano. É da nossa natureza. É da nossa natureza. Tanto biologicamente como psiquicamente. Porque você pode desenvolver tipos diferentes de amor também. Sim, o amor erótico, o amor paterno. Claro. O amor... Nada impede um exemplo. Vamos aqui, já que a gente tá falando sobre isso. Você pode ter um... A mulher ser casada com um cara que o cara é um puta marido. É um cara super amável, carinhoso, provedor e tal. Mas sexualmente é frustrante. Entende? E ela, de repente, conhece outro cara que sexualmente, puta, pra ela é... Sabe? E isso vice-versa. O homem é mulher também. E aí você vai dizer que a pessoa não ama os dois? Claro que ama. Mas ama de formas diferentes. Sim. Da mesma maneira que a gente ama filhos de formas diferentes, quem tem mais de um filho. É difícil entender, porque a gente mesmo não consegue explicar. Porque cada um é um ser totalmente diferente do outro. E eu, como pai, o que eu tento fazer? Eu não dou a mesma coisa pros meus filhos. Eu dou o que cada um precisa. Essa é a minha ideia de amor. Não é entregar igual. Não, se eu dei pra um, eu tenho que dar pro outro. Não. Nunca vai ser igual. Claro! Perfeito! Nunca vai ser igual. Não tem, porque o meu filho mais velho, quando ele tinha dois anos de idade, ele era filho único. Então eu tinha uma educação. O meu segundo filho, quando ele tem dois anos de idade, eu não dei a mesma educação. Até porque ele é o caçula. Ele tinha que dividir as coisas com o irmão. Atenção, eu era mais velho, eu já tava mais experiente. Eu já sabia, né? Já não cometi alguns erros que eu cometi no primeiro e tal. Então, tipo assim, não tem como ser igual. Não. E você pode estar vivendo a mesma experiência com os dois, te entregando ali igualmente pros dois. E cada um vai receber aquilo de uma maneira diferente. Perfeito! Então nunca vai ser igual. É por isso que a psicanálise não é ciência. E não pretende ser ciência. Não cabe, né? Eu vejo o pessoal falando assim, ah, essa psicanálise... Não, sabe por quê? Porque qual é o princípio da psicanálise? É que cada ser humano, ele significa as experiências de uma maneira diferente. Cada ser humano é um universo diferente. E para se ser ciência, necessariamente você precisa de metodologia científica. O que é isso? Você tem que pegar um método, tem que fazer em um monte de gente, tem que dar tudo igual, tem que vir outras pessoas e conseguir replicar o mesmo método, dar os mesmos resultados. Isso é metodologia científica. Sim. Certo? Agora, se a gente fala de um método investigativo que é totalmente subjetivo, porque é isso que a psicanálise é, ela é um método investigativo de acesso ao inconsciente. Certo? Sim. E cada inconsciente é um inconsciente diferente, nunca a gente vai ter os mesmos resultados. Nunca. Entende? Como a filosofia também não é ciência. E tantas outras coisas não podem ser provadas pela ciência. Claro! E a filosofia não é ciência e não pretende ser ciência. Porque a filosofia é o oposto da ciência. A filosofia é abrir novas perspectivas, novas possibilidades, novas maneiras de enxergar o mundo. Não é copiar igual que tem que dar o mesmo resultado. Não! Se der o mesmo resultado, a filosofia está errada. Que é a mesma coisa que você está falando, eu estou vendo a psicanálise, né? Claro! Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer análise, meu analista é lacaniano, né? Aí eu cheguei para ele e perguntei, eu tenho esse sintoma, né? Isso que me incomoda, isso que me causa sofrimento. E eu falei para ele, essa análise vai me ajudar a tratar isso? Vai me ajudar a curar isso, a acabar isso? É isso! Ele disse, não faço a menor ideia. Eu falei, pô, estou te pagando. Não, mas como assim? Exato! Mas como assim? Ele falou, não é a análise que vai prometer a cura ou a tua mudança. Vai depender do que você vai fazer com a sua análise, né? Então, como isso pode ser ciência? Não tem como. Não tem como. Até porque no processo, geralmente, a gente muda. E o que a gente queria no começo, porque quando, assim, quando a gente começa a fazer terapia, a gente sempre vai para mudar o outro. Claro, né? Não, porque meu marido, não sei o que, não, porque minha mulher, não, porque minha mãe, porque meu pai, é sempre mudar o outro. E eu tenho no meu consultório, eu mandei fazer um quadro que fica bem no meio das duas poltronas, assim, escrito assim, se você não mudar, nada muda. Que é o princípio básico da quebra da resistência. Você chega reclamando do seu marido, da sua mulher, mas se você continua fazendo as mesmas coisas e reclamando do mesmo jeito, nunca vai mudar. Porque sobe a resistência. Então, começa, você começa a falar, ele já entra no método. Se você mudar o jeito que você aborda, ele automaticamente, ou ela vai reagir de maneira diferente. Ou seja, se você não mudar, nada muda. Então, não é mudar o outro. A gente chega querendo mudar o outro e, na verdade, é mudar a gente. E, às vezes, mudar a gente é perceber que aquilo já não dá mais certo. Ou que, na verdade, o errado era eu. Ou então, eu não quero mais o que eu queria, o que eu achei que queria. Ou, é isso mesmo. Ou, é isso, exato. Não é possível para o outro essa mudança. Essa frase é incrível. É isso mesmo. Entender que, às vezes, o outro já está dando o máximo dele. E, às vezes, o jeito de amar dele não é o jeito de amar que você espera e nunca vai ser. Então, vai caber a você ou você decidir se você vai entender o jeito dele de amar e vai aceitar que é isso, ou você vai escolher não ficar. Ou acrescentar mais um, ou mais dois, não sei. Aí vai da conversa do casal. Entende? Eu conheço casais que estavam 20, 30 anos casados, quase se separando e descobriram o mundo liberal. E, hoje, estão super bem. E está tudo certo, porque o que vale é o combinado. Exato. Entende? Então, no meu ponto de vista, é perfeitamente normal e natural a gente poder amar mais de uma pessoa, inclusive eroticamente. Porque, de outras maneiras, é muito fácil. Sim. Muito bom. Antes de a gente ir para a próxima pergunta, vou abrir aqui um parênteses para falar. Esses dias eu peguei uma fala do Contardo Caligares, psicanalista, e ele falava assim... Alguém perguntou alguma coisa para ele sobre felicidade em uma entrevista. E ele diz... A felicidade, ele fala, é uma epifania. Porque, assim, se você quer viver feliz... Ele falou assim, eu só conheço um jeito. Talvez duas doses de heroína por dia. Aí você vai viver feliz. Aí você vai ser um sujeito feliz. O problema é que você vai morrer logo. Mas você vai viver feliz. Agora, se você é uma pessoa... Dopamina... É, exatamente. Agora, se você é uma pessoa que escolhe não esse caminho, esquece. Porque você vai ter alguns momentos de prazer, alguns momentos de alegria. Assim, de que você sente uma plenitude. Mas é isso. A maior parte da vida não é isso. Então, ser feliz não é o natural. Não é o natural. Mas a história que nos vendem... É por isso que a felicidade é boa. Claro. Porque ela é rara. Ela é rara, exato. É lógico. Agora, por que que é importante que digam pra gente que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro? Não, a gente vive na era do eu mereço ser feliz. Eu falo que se antes as pessoas se separaram, se separavam, porque elas eram profundamente infelizes nas suas relações, hoje as pessoas se separam pra ser mais felizes. É que aqui é uma relação morna, tipo, eu quero ser mais feliz, porque eu mereço ser feliz. Eu falo... Só vai pro lado de galho em galho. Nessa de eu mereço, daqui a pouco tá endividado, tá 20 quilos acima do peso. Porque esse eu mereço é o problema dessa geração, né? Eu falo da geração da época que a gente vive, é o que vendem pra gente. E isso é eros. É o amor erótico que move o capitalismo. Porque nunca você vai ver... O desejo, né? É claro, nunca você vai ver uma propaganda assim... Eu tenho um iPhone 13. iPhone 16 Pro Plus Max 2000, tal. É legal, mas assim, se você tem o 13, faz a mesma bosta. Liga, manda e-mail, você não precisa, tá? Não precisa gastar 15 mil reais. Você nunca vai ver uma propaganda assim. Claro que não, né? Por quê? Porque se você não despertar desejo, não vende. Entende? Então, e tudo é vendido hoje em dia. Tudo é vendido hoje em dia. Tudo, tudo, tudo tá na internet. Tudo tá... Você vai, tudo é motivo... É produto. Então, é preciso que as pessoas queiram. Sim. Então, por isso que as pessoas vivem felizes. E agora eu vou pegar lá um recorte do Násio. Tem um livro do Násio que chama Amor e Desejo, alguma coisa assim. E ele fala assim, por que a gente continua numa relação? Porque a função do objeto do nosso desejo, né? O outro, da pessoa amada, é nos manter insatisfeitos. Claro. Enquanto, na relação, um mantém o outro insatisfeito, essa relação continua. Porque ela fica erótica. Isso, porque mantém o desejo. Claro, o desejo de agradar o outro. Isso. Agora, quando eu faço tudo pro outro, né? Então, aí eu vou falar muito das mulheres, porque nós mulheres aprendemos, né? Culturalmente. Culturalmente, na relação, a gente tem que servir, né? Então, a gente tá ali pronta pra fazer tudo. Acaba. Acaba o tesão, acaba o desejo, acaba tudo. Claro, porque fica uma coisa unilateral. Exato. Então, ele fala assim, ele fala que o ser amado, o objeto do desejo, a função dele é manter um certo grau de insatisfação possível. Entende? Não é uma insatisfação que você... Exacerbada. Exacerbada. É igual a mãe boa o suficiente. Sim. É uma insatisfação suficiente, entende? Porque a hora que você tampona, ou seja, a hora que você tampona o desejo, na hora que você dá tudo que o outro quer, acabou. Acabou o desejo, claro. Acabou. É o... É a morte da relação. É a morte do desejo, é a morte de tudo. Que é por isso que a gente falou no outro podcast, né? Que o narcisista, ele se alimenta do subserviente, né? Da pessoa que fica tentando... Que tem uma necessidade de agradar, de alta afirmação pelo olhar do outro. E o narcisista precisa ser agradado o tempo inteiro. Então fica esse, né? O neurótico com o narcisista, um querendo provar que vai conseguir... A histérica obsessiva, né? Vai ser o histérica, exato. Ou a histérica obsessiva, o narcisista e a dependente emocional, que é a parceira prefeita, né? Totalmente, totalmente. Muito bom. Vamos pegar outra pergunta? Vamos. Nossa, pergunta bem psicanalítica também. Como ser completa sozinha? Como acabar com o vazio? Ah, essa dá cinco dias de resposta. Cinco dias, mas talvez ela não goste da resposta, né? Bom, olha só. Eu vou te recomendar um livro. Como chama ela? Ela chama Aline. Aline. Existe um autor chamado Victor Frankl. Maravilhoso. Em busca de sentido. Em busca de um sentido, é. Esse livro, ele dá origem a uma linha da psicologia chamada logoterapia. Logos, do grego, quer dizer sentido ou propósito. Victor Frankl, ele escreve esse livro no campo de concentração. Então, ele fica dois anos preso e ele termina em Auschwitz, quando os russos liberam Auschwitz da mão dos nazistas. Ele estava lá. Ele estava conseguindo fugir, teve que voltar e, de repente, descobre que eles tinham sido liberados. No campo de concentração, porque até então existiam duas grandes escolas da psicologia. Existia a escola de Freud, que dizia que a gente se move por vontade de libido, vontade de prazer. E a escola de Robert Adler, que dizia que a gente se move por vontade de poder, de dominar os outros. Então, eram as duas grandes escolas da psicologia até então. E aí, Frankl, no campo de concentração, ele começa a observar dos sobreviventes que não se suicidavam, porque eles tinham o alto índice de suicídio, que eles chamavam de ir pro fio, eles iam nos fios e pegavam. Ele percebeu que os que ficavam vivos e tinham a sanidade mental mais apurada é os que tinham um propósito na vida, um sentido. Não, quando eu sair daqui, eu vou encontrar a minha mulher, eu vou encontrar meu filho, eu vou escrever um artigo científico, eu vou ser bailarina, eu vou ser médico. Os que tinham um sentido na vida, eles conseguiam mais força, porque a vontade de libido de Freud desaparecia e a vontade de poder de dominar de Adler também desaparecia. Onde que você vai ter libido? Num campo de concentração, passando fome, frio? Claro, te tiravam, inclusive, o nome. Você respondia por um número. E você tomava sopa duas vezes por dia, uma sopa rala. Eles eram cadavéricos. E aí ele escreve esse livro em busca de um sentido. Ele escreve primeiro com um pseudônimo, porque ele não queria lançar o livro, mas disseram você tem que lançar e tal. E aí nasce toda uma linha da psicologia chamada logoterapia e ele tem uma frase famosa que ele diz assim, achei o sentido da minha vida, ajudando outros a achar os sentidos da sua. A frase desse livro que me marca, que eu acho que diz esse livro todo é, quando você tem um grande porquê, você suporta qualquer coisa. Você sabe de quem que é essa frase? Eu achei que era dele. Não, é de Nietzsche. Sério? Essa frase é de Nietzsche. Uau. Toda logoterapia é baseada em Nietzsche. Quando você tem um porquê, você pode suportar quase qualquer como. Quase. Quase qualquer como. E aí, olha só. Enquanto Nietzsche dá base da logoterapia, Sartre dá base pra feminologia, que é uma linha da psicologia que abrange várias outras linhas, que é o fenômeno. Então, e Sartre diz assim, e aí a gente vai falar da existência, tá? Vou falar de Sartre duas vezes. Primeiro, Sartre diz assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você fará com o que fizeram de você. Primeiro. E segundo, mais importante, por que que você tem um vazio? Porque o ser humano, ele nasce vazio. O ser humano é diferente de tudo que existe. O que Sartre diz? Sartre, filósofo do século XX, francês, diz o seguinte, Jean Paul Sartre. Sartre diz o seguinte, tudo, tudo que existe, primeiro existe a essência, pra depois ter existência. Então, o carpinteiro, quando ele vai fazer uma cadeira, ele já tem uma ideia de cadeira na cabeça. O gato, quando nasce, ele já nasce gato. O cachorro, quando nasce, ele nasce cachorro. Se você pegar um cachorro, no primeiro dia de vida dele, separar ele da mãe, dar comida, manter ele vivo, ele nunca ter contato com nenhum outro cachorro, ele vai agir como cachorro. O gato igual. O ser humano não. O ser humano não. Então, Sartre diz que o ser humano, no caso do ser humano, a existência precede a essência. O único ser, a única coisa que a existência precede a essência é o ser humano. A gente primeiro existe, pra depois construir a nossa essência. Porque a gente vem vazio de extinto. Porque o pombo, ele tem um filé ali do lado, mas ele morre de fome. E o tigre tem alpiste ali do lado, e ele morre de fome, mas ele não come alpiste. E o ser humano, ele come alpiste, ele come filé, ele come o tigre, ele come o pombo, ele come a secretária, ele come... Seja quem for, preciso, entende? Pra poder matar a fome. Entende? Então, assim, o ser humano, ele vem vazio de extinto. Se você pegar um bebê, se você pegar um bebê e afastar ele de um ser humano, ele vai ser qualquer coisa menos um ser humano. Porque, inclusive, o nosso pensar, ele se organiza de forma linguística. Sim, claro. Se você não aprende uma língua, você não consegue pensar direito. E existem casos de crianças que foram criadas como animais, como ovo, como galinha, que se comportavam como animais e criaram a demência e não conseguiram nunca mais se recuperar. Entende? Então, o ser humano, ele é vazio de extinto. Vai dizer Sartre. Certo? E é por isso que é importante que você construa a sua essência. Por que o sentimento de vazio? Porque você está baseando a sua essência no outro. Quando você baseia a sua essência no outro e, em determinado momento, esse outro vai embora, né? Quando você vai... Quantas vezes você ouviu falar assim, mas eu dei tudo. A minha vida é essa relação. A minha vida. Você é a minha vida. Cara, é a pior coisa que alguém pode falar. Fuja de uma pessoa. Quando a pessoa promete que você vai ser... Ah, você é a minha vida. Cara, é muita responsabilidade ser a vida de alguém. Entende? Porque não é meu papel ser sua vida, né? O papel de ser sua vida é seu, né? Dos seus desejos, da sua essência, das suas... De tudo do que você é, do que você pretende ser, dos seus sonhos, das suas frustrações, dos seus traumas. Tudo isso vai construir quem você é. Então, o chileno de hoje não é o mesmo chileno que veio há seis meses atrás. E não é o mesmo chileno de cinco anos atrás. 20 quilos a menos. 20 quilos a menos. 20 quilos a menos. É verdade. Mas, assim, em tudo, né? Em tudo. E amanhã serei outro. Claro. E basta a mim, e somente a mim, dar conta de mim mesmo. Então, quando a gente sente o vazio, quando a gente espera que o outro dê conta da gente, e ninguém vai dar conta da gente. Esse vazio que você propõe, né? Da filosofia. Seria o mesmo furo da psicanálise? Olha, eu nunca parei pra pensar. É, porque quando ela fala, né? A pergunta da Aline, vamos voltar aqui de novo, que ela pergunta, né? Como é que ela pergunta? Preencher um vazio existencial. É, exato. Como preencher o vazio, ou como não sentir... Ah, como... Não, peraí. Perdi a pergunta da Aline. Mas, enfim, quando ela me fala do vazio, eu, enquanto psicanalista, vou pro furo, né? Pra isso que nunca vai ser suprido. Claro. Mas aí, quando você explicou a coisa do vazio da essência, né? Que nós nascemos vazios da essência, eu fiquei confusa. Mas olha só, eu acho que é a mesma coisa. Porque pra Freud, o furo é o quê? É o desejo não realizado. Não é a necessidade, é o trauma do desejo não realizado, do desejo recalcado, do que você não pode ser. Então, olha só, vamos trabalhar um conceito. É, vamos... Você sabe da frase do Lacan? Que ele diz assim, né? Quando eu ouvi essa frase, ao mesmo tempo que eu fiquei impactada, ela me deixou muito confortável. Uma frase da Lacan, eu sei de várias. É, essa que ele diz assim, ó... Por exemplo, alguma que eu gosto muito é que ele fala assim, seja lacaniano quem quiser, eu serei freudiano. Sim, 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 é maravilhosa, né? Ele fala que o sujeito será sempre tudo menos um. Sensacional. O menos um é o furo. É o furo. É o vazio, é isso que a gente tá sempre tentando preencher. Seja com relacionamento afetivo, seja com um filho na maternidade, agora o segundo filho, o terceiro filho, seja com um carro, com um apartamento, com um corpo maravilhoso, mas que imediatamente quando aquilo é satisfeito, você vai pro próximo. Então, o furo, o vazio, né? Quando as pessoas falam, mas o que eu faço com o vazio? Eu falo, suporta. Porque é isso. Suportar é sustentar. Ah, porque nós somos, nós seramos sempre esse menos um. Se você falar isso, você vai perder paciente. Sim, 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 sim. É, porque assim, a gente tá, vamos entender que a gente vive numa época que a filosofia chama de pós-modernidade. Sim. Certo? E nós somos contemporâneos da época que nós vivemos. É impossível fugir. Todas as pessoas que já existiram até hoje foram contemporâneas da época que elas viveram. Obviamente. Claro. Então, às vezes você pega um filósofo e você fala, nossa, que machista, né? Nossa, que homofóbico. Homofóbico é difícil, né? Porque isso vem com o cristianismo, a não ser que seja um filósofo cristão. Mas assim, a gente não pode cometer o erro de tirar fora do contexto social e da época que ele vivia. E a gente vive numa época de vazio existencial. Uma época que você tem que estar o tempo inteiro dopaminado, né? Porque as crianças hoje, elas não têm tédio, né? Pela primeira vez na história da humanidade, tem gerações nascendo com o QI e abaixo dos pais. Por quê? Como que a gente estimula a inteligência? Existe um triângulo, né? Um triângulo quando você é criança até os cinco anos, que é tédio, imaginação e execução. Certo? Então a criança está entediada, ela imagina uma brincadeira e ela executa. Esse exercício do tédio, da frustração, de ter que esperar que não existe mais hoje, esse tédio, esse vazio que dá, que estimula com que as brincadeiras sejam criadas, que ela vai pintar, que ela vai ler, que ela vai... Hoje, com as telas, você tem tudo pronto. Então não existe mais a imaginação, tem o tédio, execução, tédio, execução. Aí ela cansa de um jogo, vai para outro jogo. Aí ela cansa de um outro jogo, vai para a rede social. Certo? Então o que acontece? A gente vive na época, a gente vive numa era que tudo era para ontem. Sim. Você não pode responder não sei. Se você responder não sei, você é um imbecil. Você é obrigado a opinar sobre tudo. Você vê pessoas influenciadoras, né? Eu lembro quando começou a guerra da Ucrânia, eu perguntava a mim, professor, o que o senhor acha da guerra da Rússia e da Ucrânia? Eu falei, não acho nada. Mas como você não acha nada? Eu falei, não acho nada. E eu sou formado em ciências políticas. Mas eu nunca estudei, não vivo lá, nunca estudei sobre as relações entre Ucrânia e Rússia. Eu não estou no governo lá, nem de um nem de outro e tal. E eu estou aqui do outro lado do mundo e eu não sou obrigado a dar palpite numa coisa que eu não sei. Entende? Mas não. Você vê todo mundo dando palpite sobre tudo. Nunca se leu tanto, mas de uma maneira tão rasa, né? Tão rasa. As pessoas sabem tudo sobre tudo, mas só até a página 2. É o que Bauman vai chamar de mundo líquido. Sim. As coisas, as pessoas são líquidas. Até metade do século XX, ele disse que as coisas eram sólidas. As coisas eram feitas para durar. As pessoas persistiam, os casamentos, as amizades. Até os eletrodomésticos. Hoje não, hoje tudo é líquido, tudo flui. A pessoa já casa falando, mas se não der certo, a gente separa. Não existe o compromisso de fazer dar certo. E não estou falando que você tem que ficar numa relação que está errada, que está ruim para o resto da vida. Mas não tem mais esforço. Ela joga a responsabilidade no outro de fazer ela feliz. Então o outro tem que manter ela feliz o tempo inteiro. E se ela não estiver feliz, ela merece ser mais feliz. Porque aquele feliz está pouco feliz. Entende? Então eu mereço ser feliz. Mais feliz. E aí ela vai para o outro. E para o outro, e para o outro, e para o outro. E aí, aí nasce o vazio. Por quê? Porque ele nunca vai ser preenchido. Porque nenhum outro vai preencher. E a questão é, será que a gente é capaz de preencher o nosso próprio vazio? Porque isso é outra coisa que ensinam para a gente hoje em dia. Que você tem que ser autossuficiente. Os livros de autoajuda. Que você tem que ser não sei o quê. E a questão é, será que é possível? Antifrágil. Não é? Antitudo, né? Para a psicanálise, não. O nosso furo é estrutural. É estrutural. É da nossa estrutura. Exatamente. Então, eu acho que a resposta seria uma coisa assim, tipo... Temos um vazio existencial que é estruturante. Mas ele tem que ser trabalhado para que ele seja suportável. Isso, exatamente. E nunca projetado num outro. Nunca no outro. Tem um filósofo do terceiro século antes de Cristo chamado Epicuro. E Epicuro, ele diz que o segredo da vida é buscar a felicidade. E inúmeros outros filósofos vão dizer que o único tema realmente que importa na filosofia é se você é capaz ou não de ser feliz. E se você parar para pensar, olha que profundidade. O único tema que importa na história da humanidade é se você é capaz de ser feliz. E aí, Epicuro, ele faz uma diferença entre felicidade, entre felicidades. Entre felicidade boa e felicidade ruim. E você fala, felicidade ruim. É. Interessante. Agora, olha só. Se você precisa estar num iate cercado de 10 mulheres tomando um bordô, ano 76, safras, não sei o que, de 20 mil. Essa é uma felicidade ruim. Por quê? Porque é uma felicidade que vai demandar muito de você. Você vai precisar trabalhar muito, você vai precisar ter muito dinheiro. Você vai precisar para você sustentar essa felicidade. E o dia que você não conseguir mais, você deprime. Que é o que acontece com essa geração. Muita dopamina, muita dopamina, dopamina. Quando não tem, deprime. E aí ele fala assim, olha só a ingenuidade do filósofo 300 antes de Cristo. Ele fala assim, se você não é capaz de comer carne sem molho, você já está poluído. Se você não é capaz de comer uma salada sem tempero, você já está poluído. Se você não é capaz de sentir prazer nas coisas simples, então ele defende o prazer nas coisas simples. que são sustentáveis. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Você é uma ou duas? Ai meu Deus, que pergunta. Uma. A gente tende a pensar que a gente é uma. Mas quando você faz uma cagada, você não se irrita com você mesmo? Opa. Pô, você é burro, meu. Pô, como você sabe, às vezes você fala no espelho, você é idiota, meu. Ou então você olha no espelho e fala, pô, você está gordo, meu. Pô, você está comendo. Eu perdi 20 quilos. Você fala, pô, olha só, você viu como você está melhor agora? Então, na verdade, a gente não é um. A gente é pelo menos dois. Sou uma multidão. Você começou, sou uma multidão. Então, no mínimo, somos dois. Porque a gente vê a gente mesmo. A gente fala a gente mesmo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de mim. Eu amo me ouvir falar. Eu reassisto todos os meus podcasts. Sério? Todas, inúmeras vezes. As minhas palestras. Eu releio meus textos. Eu fui viajar com um amigo meu para o Rio. E eu coloquei o meu livro, o audiobook, para eu ir ouvindo. E eu comecei a debater comigo mesmo. Pô, não sei o que e tal. E ele estava dormindo. A gente estava indo para o Rio. E ele falou assim, pô, achei que o chileno está ficando louco. Está falando com o meu irmão. E quando eu olho, ele está ouvindo ele mesmo, debatendo com ele mesmo. O livro e tal. Porque eu amo me ouvir falar. Mas por quê? Sabedoria epicurista. Por quê? Porque eu vou estar comigo até eu morrer. E se eu sentir prazer na minha própria companhia, então a chance que eu tenho de ser feliz é muito maior de quem depende do outro. Sim, a sabedoria epicurista, eu diria que é uma dose de narcisismo. Claro, mas todos temos uma dose narcisista. Porque se você não tiver essa dose narcisista, você vai ficar subserviente ao outro. E o seu vazio vai ser maior ainda. Exato. Talvez essa seja uma boa resposta. Claro, entende? Então a questão é... Sustentar o vazio achando prazer na relação consigo mesmo. Sustentar o vazio achando prazer na relação consigo mesmo. E nas coisas simples que você não dependa dos outros. Sim. Entende? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos com seguro. E aí eu tinha uma conhecida que ela era uma auto-executiva da Porto Seguro. Auto-executiva. Ganhava muito, muito bem. Muitos bônus. Não sei o que. Não sei o que lá. E a Porto Seguro é uma empresa muito boa pros funcionários e tal. E eu não tô ganhando nada com isso, tá? Você tá falando? Porque eu conheço realmente. E ela pediu demissão. E ela comprou uma van escolar. E foi ser a tia da van. E você falou. Oi? Meu Darwin do céu. O que ela tá fazendo, né? E eu encontrei ela uns anos depois. E ela falou assim. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Pois é. Porque eu trabalhava tanto que eu nem via meus filhos. Hoje eu acordo meus filhos. Eu dou café da manhã. Eu levo eles pra escola. Porque eu passo. Pego os amiguinhos deles. Levo pra escola. Aí de manhã eu cuido da casa. Preparo o almoço. Na hora do almoço eu vou. Pego as crianças. Levo em casa. Deixo outro serviço. Aí eu tenho a tarde livre pra eu ficar com os meus filhos. Ou eu fazer o que eu quiser. Ir pra academia. Aí fazer o que eu faço. Seis horas da tarde eu pego as crianças. Eu trabalho três horas por dia. Uma hora de manhã. Uma hora na hora do almoço. Nunca fui tão feliz. Entende? Essa é uma pessoa que conseguiu. Achar. A felicidade nas coisas simples. De estar consigo mesmo. De estar com os filhos. De estar com a família. E deixar o dinheiro de lado. Tem gente que prefere o dinheiro. E tá tudo certo também. Certo? Tem conhecido meu que ganha duzentos mil por mês. E o cara nunca tem um real. Porque ele anda com os caras que ganham quinhentos. Que ganham um milhão. E ele quer, 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 quer. Você conhece a gente assim também. E quer acompanhar, quer acompanhar. Entende? Então assim. Quem quer mais ser feliz? Supondo que seja possível ser feliz. É. E supondo que dá pra gente medir, né? Claro. Então é isso. Eu não posso dar essa resposta. Como você vai preencher o seu vazio. Porque é seu vazio. É. Exato. Entende? Não, ninguém pode. Ninguém pode, claro. Mas eu acho legal a gente falar sobre o vazio. Sim. Sabe? Eu acho que a gente fala muito sobre a felicidade. Mas não fala nada sobre o vazio. Mas é a mesma coisa. É. Não. Sim. É o oposto. Claro. Mas é a mesma energia. Só que em sentidos diferentes. Exato. Mas é isso que as pessoas entendem. É igual amor e ódio. É o mesmo sentimento. É o mesmo. Sim. São dois afetos, dois lados da mesma moeda. É claro. É isso. Sim. Vamos pra outra pergunta? Vamos. Vamos. Deixa eu ver. Bom, essa é uma boa. Eu até imagino qual é o caminho que você vai seguir pra responder essa pergunta. O que eu preciso fazer pra aceitar e seguir a minha vida? Como me livrar da mágoa? Provavelmente pra aceitar a separação dela, o divórcio dela. E como me livrar da mágoa? Olha só. Com certeza você já ouviu. Vai ficar até meio... Vai parecer meio clichê. Mas é... A mágoa, ela é muito parecida com rancor. Né? Eu colocaria até como sinônimos. Né? É, pra mim são afetos muito similares, assim. E tem uma frase que diz assim, é... Rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Aham. Uhum. Né? Sim. Então assim, por quê? Porque às vezes o outro não tá nem ciente de que ele te fez mal. Ou não tá nem aí pra você. E o relacionamento já acabou, faz um ano, dois anos, três anos, cinco anos, o outro seguiu a vida e você ainda tá aí sofrendo. Né? E eu não tô falando que é fácil se libertar. Não é fácil. Não é fácil. A questão é... Por que que você se prende a esse sofrimento? Porque você que se prende. Sim, total. Porque a questão... Aí a gente tem vários motivos, né? Uhum. É... Existe... Lembra que eu falei no outro episódio sobre o narcisista empático? Uhum. Né? Tem gente que precisa tanto chamar atenção que ele tem que estar sempre sofrendo. Eu tenho um amigo meu que ele tá sempre sofrendo. Sempre sofrendo. Nossa, tudo tá errado na vida dele. E as mulheres abandonam ele e ele chora há anos, dois, três anos. A mulher já tá casada com um filho, cinco anos com outro cara e ele tá aqui. Por quê? Eu sinto falta da minha ex. Não. E ele precisa tanto chamar atenção que ele sempre tem que se vitimizar. E eu falo pra ele, cara, vira homem, mano. Levanta a cabeça e segue em frente. Quando eu falo vira homem, eu falo no sentido de... Né? Como uma mulher também. Vira... Né? Seja um ser humano decente, tenha um pouco de orgulho próprio, levanta a cabeça e para de ficar choramingando aí, falando... Né? Porque a vida é isso. A hora que você entender... A hora que você entender que a vida não tem obrigação nenhuma de te agradar. A hora que você entender que a vida não tem obrigação nenhuma... Uma de ser boazinha com você porque você sofreu, porque você tomou um chifre, porque o teu marido te largou sozinha com os filhos, porque ele paga uma pensão de 150 reais e a hora que você entender que a vida não tá nem aí se você sofreu, você vai começar... Começar a entender como a vida funciona. Porque a vida, ela é massacrante. E aí você olha outras pessoas e fala, nossa, mas fulano nasceu em berço de ouro e tem um casamento lindo, maravilhoso, e tem não sei o que, e você fala, tá, a gente joga com as cartas que tem. Entende? E hoje no mundo de redes sociais, aquilo pode ser uma pura mentira. É, e a gente entende que essa pessoa, então, tem menos sofrimento, né? O que também é um engodo. Que também é uma mentira. Porque, olha só, se ter tudo, se ter beleza, se ter fama, se ter sucesso, fosse garantidor de felicidade, não tinha tanto famoso se suicidando, usando droga, né? Depressivo. Bilionários em clínicas de reabilitação. Aliás, eu descobri recentemente que existe uma clínica de reabilitação psiquiátrica na Suíça, pra somente famílias de bilionários do mundo. Uma diária nessa clínica custa um milhão e trezentos reais. Uma diária. Nossa, que pouquinho. Você viu? Você viu? Mas os bilionários também sofrem. Inclusive, tem que ir pra clínica de reabilitação psiquiátrica. Mas tudo bem que eles devem comer. Eu vou voltar pra logoterapia. Tá? Tem uma logoterapeuta inglesa chamada Elizabeth Luca. E Elizabeth Luca diz o seguinte, tem uma frase incrível. Na pobreza, existe risco para o biológico, ela diz. Enquanto na riqueza, existe risco para o psicológico. Enquanto na pobreza, você tem abundância de necessidade e escassez de oportunidade. Na riqueza, você tem abundância de oportunidades e escassez de necessidades. E aí, o cérebro também para de funcionar direito. Por quê? Porque é tudo muito fácil. Entende? E aí, a gente tem que estar menos um. Lacan não diz que somos um menos um. Somos um tudo menos um. E é isso. E se você tem tudo na mão, tudo muito fácil, a vida perde sentido. Porque você também precisa do desafio. Você precisa do eros, do amor erótico, do desejo. E da falta. E da falta. Claro. Tem coisa mais gostosa do que você... Vou dar um exemplo. Existirão pessoas que dirão assim... Não, eu não. Eu não concordo com isso. Para mim, é na presença. O amor, ele é ali. Na hora. E eu falo, tá bom. Então, tá tudo bem. Se a hora que você não está com o seu marido, então ele deve estar transando com outras. Né? Não. Por quê? Eu falo, não. Porque se é só na hora do encontro, se você... Ou então você fica 24 horas com ele, grudado, o tempo inteiro. Só isso, só. Se é amor. Então, porque assim... Então tá tudo bem se ele estiver com outras. Porque se é só na hora, então se você ama ele na hora que você está com ele. Na hora que não está com ele... Você não ama mais. Beleza, você não ama mais. Você pode amar outros. Ele fala, não, então não. Então, são várias. A gente tem que olhar para esse lado. Então, o que acontece? Então, a falta, ao mesmo tempo que ela é angustiante, ela também é necessária. Porque se você não tiver o desejo, não tiver a falta, não te motiva a sair da cama. Então, por isso que é importante você ter o eros, o desejo, mas de uma maneira equilibrada. Porque você conhece gente que só quer, nunca está feliz, nunca está feliz, nunca está feliz, porque é uma pessoa que só vive no eros. Já para Aristóteles, que era aluno de Platão, amor não era eros, era filia. E filia é alegria nas coisas que você tem. E quem define o que é alegria é Spinoza, no século XVI. Ele fala que alegria é passagem para o estado mais potente do próprio ser. Então, quando estou feliz, eu tenho mais de chileno em chileno. Quando estou triste, eu tenho menos de chileno em chileno. Então, satisfação nas coisas que você tem, nas suas conquistas. Então, você precisa ter o eros? Você precisa ter o desejo? Precisa. Mas você também tem que saber sentir prazer nas suas conquistas, senão você é um eterno insatisfeito. Sim. Então, esse equilíbrio que é difícil de achar, qual que é o seu equilíbrio? Porque, às vezes, o meu equilíbrio não é o mesmo que o seu. Seguramente. Entende? Sim. Né? Sim. Claro. Tem um amigo meu que falou assim pra mim, tá bom, porque eu falei assim, eu não gosto de carro esportivo. Não gosto, eu gosto de SUV. Uhum. E aí, ele falou, ah, tá bom que você não queria ter uma Ferrari. Eu falei, não. E mesmo se eu tivesse dinheiro pra ter uma Ferrari, não compraria uma Ferrari. Porque eu não gosto, não gosto de carro esportivo. Entende? Como tem gente que tem tesão em relógio, como tem gente que tem tesão em caneta, tem gente que tem tesão em bolsa, tem gente que tem tesão em tênis, né? É, enfim, tem gente que tem tesão em guardar o dinheiro, não fazer porra nenhuma a vida inteira, né? Exato. Então, assim, qual que é o seu tesão? Né? O que que te dá ter, não entre a maiúscula, o seu tesão? O que que te dá tesão? É isso que a gente vai ter que trabalhar, né? O que que, qual é o tesão que ameniza o meu vazio existencial? E aí, a gente vai ter que ir fazendo esse equilíbrio, né? Sim. É um eterno girar de pratos, né? Tem uma autora americana que chama Byron Cate. Ela tem um dos livros dela, chama Ame a Realidade. E ela diz o seguinte, ó, que você não aceitar alguma coisa que te aconteceu, como essa querida aqui que diz, né, como aceitar, ainda tem muitas mágoas e tal, né? Ela diz, você não aceitar a realidade, ou você não querer lidar com aquilo que te acometeu, né? É igual você pegar um gato e ficar na frente dele, né? Tentando fazer ele falar au-au. Você pode ficar a vida inteira diante do gato falando pra ele au-au, mas no final da vida ele vai olhar pra você e vai dizer miau. Exato. Então, brigar com a realidade é isso. E você sabe quem que fala isso? Que essa autora... Não, não sei. Estou baseando? Nietzsche. Também? Inclusive, o conceito de amor fati, de Nietzsche, é ame a vida como ela é de fato. De fato. Amor fati, do alemão, a tradução literal seria amor da destina, mas Nietzsche não acreditava em destino. Ele não acreditava em muletas metafísicas. Ele diz, não me apoia em muletas metafísicas. Então, ele diz assim, ame a sua vida como ela é de verdade, inclusive com as coisas ruins. Porque são as coisas ruins que vão dar tempera pra sua vida. E você só vai perceber as coisas boas por causa das coisas ruins. Porque você só é quem você é pelas coisas que você passou. Puta, mas eu queria, preferia ser a outra. Porque a gente tem a ilusão, olha só, porque a vida é um eterno escolher caminhos. Certo? E cada caminho que você escolhe, você está preterindo inúmeros outros caminhos possíveis que você não escolheu. Certo? Então, na verdade, você não está escolhendo um caminho. Você está eliminando milhares de outros possíveis. Então, é muito mais amplo do que escolher um. Não é escolher um. É abrir mão de todas as outras possibilidades. Exato. Abrir mão. Você falou perfeitamente. Todas as outras possibilidades. E quando você escolhe um caminho, você tem a ilusão de que se você tivesse escolhido outro caminho, você teria sofrido, não teria sofrido as coisas que você sofreu naquele caminho. E, claro, você tem razão. Não é ilusão. É verdade. Você não teria sofrido se você tivesse escolhido outro caminho. Mas você teria sofrido outras. É isso. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. Que você escolheu aquele caminho. E se você tivesse escolhido o outro caminho, você não teria sofrido daquele jeito. Não, mas teria sofrido de outras maneiras. Que você não tem como medir. Mas olha só. Sabe o que ela diz sobre isso? Ela diz... Talvez isso tenha também a raiz em algum filósofo. Ela diz assim, ó... Como que você sabe que o que te aconteceu é exatamente o que deveria ter acontecido? Por exemplo, essa querida aqui pela pergunta dela, fica evidente que ela não queria separação. O parceiro queria. Mas como ela pode ter a certeza de que isso foi a melhor coisa que aconteceu pra ela? Então... Não, mas calma. Deixa eu responder. A resposta dela é a seguinte. Por que não aconteceu de outro jeito? Porque é exatamente isso que aconteceu. Então, assim... Como que você sabe? Por que não aconteceu? Se tivesse que acontecer diferente, teria acontecido diferente. Tá vendo? Quem? Eu sabia que tinha. Aristóteles. Aí. Gente, eu... Mas assim, eu li isso há 10 anos atrás. 400 antes de Cristo. E os estoicos diziam isso também. Assim... Na verdade, essa frase de Nietzsche, ame sua vida como ela é, ela é de origem estoica, né? Os estoicos diziam isso. Ame só porque ela é a única que existe, de fato. Então... Nossa, como eu sei que é a melhor coisa o meu marido ter me abandonado? Porque é a única... Coisa que te aconteceu. Possível. Isso. Mas ele poderia ter ficado comigo? Não! Não poderia, senão ele teria ficado. Se não ele teria... Exato. Então, poxa, mas eu perdi meu filho, como isso pode ser a melhor coisa que me aconteceu? É a única! É que esse conceito de melhor também é um conceito abstrato. É, parece que é isso, melhor. Mas é... Não necessariamente é bom, mas é o único possível. Isso! Não tem uma outra... Porque é a vida que é. Isso. É a sua vida. Então, por exemplo, poxa, tem gente que nasce em família rica, nasce bonito, né? É o que... Tem um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, do século XXI, e Bourdieu, ele tem três conceitos. É capital social, capital estético e capital cultural. Então, ele fala assim... E o intelectual não fala? Ele não fala do capital intelectual? O capital intelectual é o cultural. Ah, tá. Então, por exemplo, se você nasce bonita, né? Você, por exemplo, que é uma mulher bonita, esteticamente, aceita pela sociedade, você nasceu 100 anos na frente de uma mulher que não é considerada bonita, que é considerada feia. Em inglês se chama unfair advantage. Isso é provado cientificamente. É uma vantagem... Porque depois vai ter uma outra... Tanto a beleza quanto a altura. Então, mas depois vai ter uma outra psicóloga inglesa e vai criar o capital... Erótico. Isso. Que é no conceito de Bourdieu. Que não é, não tem nada a ver com erotizar, mas é usar a sua beleza, as armas que você tem. Porque, óbvio, é óbvio, qualquer pessoa, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, se você pegar duas pessoas aqui e botar um currículo na frente e o currículo for igual, a que for mais agradável esteticamente, você vai contratar. Porque nossa tendência é para o belo. Isso. A gente gosta do belo. Se você for homem, tá? Se você for mulher... Não, mas as mulheres não... Existem estudos que mostram que mulheres muito bonitas são preteridas, não são escolhidas, porque as outras mulheres se incomodam com elas. Isso é verdade. Existem estudos científicos mostrando, fizeram, pegaram mulheres, botaram foto no currículo e elas não... Mesmo tendo currículo melhor que as outras. Entendi. Mas tendo currículo melhor. Entendi. Gente, e aí você tem que entender que homens e mulheres têm funcionamento diferente. Diferente, claro. Enquanto o homem é visual, se ele vê, achar um outro cara mais bonito esteticamente que o outro, ele contrata. Porque pra ele não é um concorrente. Ah, entendi. Se for uma mulher que estiver contratando uma outra mulher e ela for mais bonita, ela não vai contratar. Ela não contrata. Ah, sim, sim, sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ela não contrata. Enquanto pro homem, o que importa é a competência. Entendi. A mulher, ela tem um cérebro, ela tem outras visões. Sim, ela escolhe. O homem é mais objetivo. Então ela fala assim, não, mas aí também... E não necessariamente, às vezes, é por inveja. Ah, invejosa, não. Ela fala, pô, mas de repente vai distrair os homens, todo mundo vai querer ficar dando em cima. E aí não sei o quê. Pode gerar problema. Eu tenho caras casados, eu não sei como que ela é. Sim. Não contrata. Eu já participei de uma entrevista de emprego que no final o cara falou pra mim. Eu não vou te contratar porque você é muito bonita. Sim. E o lugar que eu ia trabalhar tinha majoritariamente homens, né? É isso. E ele disse, não tem como. Eu já tive engenheiro que recebeu o currículo e falou assim, eu não pude contratar arquiteta porque eu queria muito ela porque ela era extremamente competente, mas era num lugar meio isolado, eu não tenho gente pra cuidar dela e eu tenho medo de pôr ela sozinha no meio do monte de peão e alguém fazer alguma coisa com ela. Então por ela ser muito bonita, eu não pude contratar. Sim. Isso é ser mulher no mundo, viu? Isso é ser mulher. Dá outro podcast. Não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Ai, gente, estou lutando. Ai, meu Deus. Mas vamos voltar pra aceitação da realidade, né? Eu acho que... Porque é a única possível que existe. É. Eu falo, jogue o jogo com as cartas que você tem. Você jogou baralho. Todo mundo já jogou algum tipo de baralho. Você joga a mão com as cartas que vem. Não tem jeito, sabe? Tem gente que vem com cartas boas. Tem gente que vem com cartas ruins. Só que só tem uma vida, que a gente saiba pelo menos. É as cartas que você tem. É a vida que você tem. E quando você se apropria disso, né? Quando você se apropria das cartas que você tem. Exato. Seja lá o AIS ou seja o 2 ali, que você não dá pra nada, né? Pra isso que você tem de bom e de ruim. Quando você se apropria disso, aí eu acho que você fica potente, né? Claro. Aí é que vem a tua potência. Vem a tua suficiência. A sua autossuficiência. Eu falo suficiência porque a gente nunca vai ser totalmente azuis. Mas, por exemplo, essa dose boa de narcisismo, assim, de eu me basto. Talvez essa seja uma boa resposta pro vazio. Pro vazio, claro. Aceite a sua vida como ela é. Isso, joga com as cartas que você tem. Se apropria disso. E aí, o Frankl tem outras obras, né? Ele tem um outro livro que chama A Presença Ignorada de Deus. E ele fica conhecido como psicólogo da religião. Porque muita gente vai preencher esse vazio com Deus. E Freud, o único livro que eu aconselho vocês a lerem direto de Freud, sem ler um comentador, tá? Porque Freud não é fácil ler, como a maioria dos filósofos. E Freud, pra mim, era um filósofo budino. Mas ele tem um livro que eu aconselho vocês a lerem, que foi lançado em 1921, chamado Mal Estar na Civilização. Esse livro é incrível. Porque, espantosamente, Freud escreveu ele de uma maneira fácil. É tão engraçado, porque você lê toda a obra de Freud, parece que é outra pessoa escrevendo. Porque ele escreve pra ser entendido nesse livro. Nos outros, ele viaja nas considerações... Pra ninguém entender. Tipo, foda-se se alguém entender. Esse não, ele escreve pra ser entendido. E aí, ele começa o livro conversando com um amigo. E esse amigo crê em Deus e Freud era ateu, né? E aí, ele diz assim... E Freud pergunta pra ele, mas como é crer em Deus, né? Eu nunca consegui, né? Embora ele viésse de família judaica, ele falou, eu nunca tive, né? Como que é? E aí, o amigo dele fala assim, sabe o oceano? Que é uma imensidão, né? Como se não acabasse nunca, você olha e água, 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 água. Isso é Deus pra mim, né? O amigo de Freud fala. Essa imensidão oceânica. E Freud fala, nunca senti. Nunca senti isso. E aí, ele começa a elaborar por que que a gente tem esse vazio existencial. E aí, tá a questão. Por que que a gente tem? Freud explica. Tá? Freud explica. E aí, nasce a frase Freud explica, porque Freud explica muita coisa, mesmo que até então ninguém explicava. Então, Freud diz o seguinte, tá? São teorias psicanalíticas. O pessoal do TCC vai surtar. Mas, enfim, vamos lá. Pra Freud e pra psicanálise, nós temos três grandes construtos da personalidade que foram adotadas por outras linhas da psicologia também. Que é o id, o ego e o superego. Que é cada uma delas. Id é o nosso desejo instintivo. A gente nasce uma bolinha de id. Só id. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero que Freud vai chamar de libido. Que é vontade de prazer. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O neném quer o tempo inteiro. Ele quer mamar. Ele quer tá quente. Ele quer tá limpo. Ele quer o colo. Ele quer carinho. Ele não tá nem aí. Você que é mãe, né? Quem tem filho sabe. Ele não tá nem aí se você tá dois dias sem dormir. Se você acabou de deitar. Se você tava limpando a casa. Se você tá cansada. Ele quer mamar. Ele chora. Ele não tá nem aí. Ele fez cocô. Ele quer ser limpo. Ele não tá nem aí pra você. Ele quer eu. Eu quero, eu quero, eu quero. Isso é id. Id. É o primeiro construto da personalidade. A gente nasce só id. À medida que a gente vai criando os filhos. Nossos pais vão nos criando. E vão dando regras. O filho chora. Alguém fala assim. Ai, olha, tem que dar de mamar. Você fala, não. Falta meia hora. Ele mama a cada três horas. Daqui meia hora ele vai mamar. Então você, como mãe, você começa a criar regras. Daqui a pouco, fecha a boca pra ela comer. Tira o cotovelo da mesa. Ô menina, fecha essas pernas. Menino, levanta essa cueca aí, menino. Que negócio é esse? Não faz xixi. Faz direito. As regras. Então, aí você começa a construir os nossos pais, família e sociedade. Começam a construir na gente o segundo construto da personalidade, que Freud vai chamar de super ego. Então, o super ego são os nãos. Não, não, não. Regras e normas, éticas e morais da família e sociedade em que nós estamos inseridos. Por isso que hoje a gente vive uma geração sem não. Então, por isso que tá muito difícil o vazio existencial muito maior hoje em dia. Porque não tem não. É só eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí você vê uma irmã de trinta e poucos anos, quando ele chega no trabalho, né? Na seleção do Big Brother, teve um vídeo que ficou famoso aí, de um cara de trinta e poucos anos. E o cara tem orgulho de falar isso, sabe? Eu comecei a trabalhar com treze anos, mês que vem eu faço trinta anos de trabalho. Eu com dezesseis eu fui emancipado, saí de casa cedo, abri minha primeira empresa. Então, tipo assim, eu queria sair de casa. Não, o cara tem orgulho. Não, eu tenho trinta e três anos, a minha mãe que arruma a minha comida, a minha mãe que arruma a minha roupa, a minha mãe que arruma a minha cama. Se eu entrar no Big Brother, eu vou precisar arrumar uma mãezona pra fazer isso pra mim. Cara, eu olho e falo, meu Deus, que geração doente. Entende? Por quê? Não tem não. Então, o segundo construto da personalidade, não, o superego. Então, a gente nasce id, e aí a gente costuma dizer que o id é o baixo ventre, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, enquanto o superego é a cabeça. Não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode. E aí nasce um problema aí. Porque enquanto o id fala eu quero, o superego fala não pode. E aí nasce o terceiro e último construto da personalidade, que é o ego. Ego, do latim, significa literalmente eu. Então, o que eu sou? O que eu decido fazer? Ou dar vazão ao meu id, eu me permito, eu quero, ou... Reprimir. Reprimir pelo meu superego. Não, não posso. O ego é o gerenciador. Exato. Então, eu quero morrer quando o pessoal fala assim, ah, é muito ego. Eu falo, não, é pouco ego. É muito superego. É pouco, é muito superego, é muito id. Ou é muito falso. É muito id, é muito eu quero, não é muito ego. Ao contrário, tá faltando ego, né? E aí o ego vai ser mais forte ou mais fraco, dependendo da maneira que a pessoa foi criada. Se a pessoa foi criada com muito não, esse ego, ele vai tender ao superego. Então, ele vai reprimir mais. Se a pessoa foi criada com pouco não, ela vai tender ao id. Ela pode tudo, ela quer tudo, as pessoas têm que satisfazer ela e tal. Por isso que eu disse no outro podcast que a origem do narcisismo, em grande parte, é a maternagem. E quando eu falo maternagem, não é só a mãe, tá? É como os pais criaram esse filho na infância e vão desenvolvendo essa forma de pensar. E aí, por isso que Freud diz que a civilização só existe por causa desse mal-estar interno. Por quê? Porque se não existisse esse mal-estar do superego controlando, você faria qualquer coisa. E se qualquer um fizer só o que quer, não existiria sociedade organizada. Tava todo mundo preso, tava todo mundo roubando um do outro, tava todo mundo estuprando, tava todo mundo matando. Entende? O que controla a sociedade, o que faz com que a sociedade exista, é esse mal-estar interno. De o que eu quero, eu não posso, posso, não posso. Esse mal-estar interno que faz com que o ego nasce. Por isso que o livro chama mal-estar na civilização. Porque é o mal-estar interno que possibilita que exista a civilização. E aí, Freud também não foi original nisso. Ele bebeu dos filósofos chamados contratualistas. Que começam em 1500 com Thomas Hobbes. E aí a gente tem Thomas Hobbes, dos mais famosos, né? A gente tem Thomas Hobbes, a gente tem Rousseau e tem John Locke. É, a gente fala do John Locke, eu conheço isso. E assim, o que que Thomas Hobbes diz? O que dizem os contratualistas, os filósofos contratualistas? Que o ser humano se organiza em sociedade pra evitar o estado de natureza. O que que é o estado de natureza? É o instinto. É o instinto animal. É a guerra de todos contra todos. É o mundo animal. Isso. Certo? Eu tô passando, eu sou um cara forte, maior, eu vejo você, se eu tenho atração, eu te pego, ah, mas eu não quero atrasar. Eu sou casada, foda-se. Ou você tá comendo, eu tomo sua comida, eu tomo sua água, entende? O mundo animal. O mundo animal. Então, essa situação era ruim. Teoricamente, é legal pro mais forte, né? No começo, você pensa. Mas, seguramente, a gente não ia se desenvolver, porque até os próprios animais criam... Claro, porque o que acontece? Aí você vai criar alianças. E depois, no maior, eu tenho que dormir. E depois, eu sou forte hoje. A força tá muito circunscrita à idade. Sim. Imagina, criança, imaginei o velho, né? Então, assim... Não, a gente, seguramente, não ia perpetuar a espécie. Não ia. Então, ia ser a guerra de todos contra todos. Então, o que dizem os contratualistas? O ser humano se organiza em sociedade para evitar o estado de natureza. Certo? Que é a guerra de todos contra todos. E aí, em 1621, ele lança... Em 1651, Thomas Hobbes lança um livro chamado O Leviatã. O que é o Leviatã? O governo. Então, ele diz que a gente abre mão dos nossos direitos naturais em prol do Leviatã. Todo o poder é do Leviatã. E o Leviatã, ele tem que ser... O monopólio da violência tem que ser do Leviatã. Ele tem que ser tão agressivo, tão poderoso, que você possa dormir de porta aberta. Esse é o grau que o governo... É a única obrigação do governo. Te garantir a segurança. Estamos errados. Porque o ser humano é mal por natureza, diz Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem. Frase famosa de Thomas Hobbes. Logo na sequência, vem John Locke. John Locke fala, não. O homem é bom. A sociedade torna ele mal. Corrompe. Que corrompe ele. Binto, desculpa. Rousseau diz isso. Rousseau diz. O homem é bom. A sociedade que corrompe. E aí John Locke vem e fala, o homem não é nem bom nem ruim. O homem é uma tábua em branco. O que vai determinar se ele é bom ou ruim, são as experiências que ele tem na vida. E aí, quem bebe disso? Freud. 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 Freud vai dizer que a gente vai se formar. E aí também Sartre, que vai dizer que a existência precede a essência. E aí, Viktor Frankl. E aí você vê que tá tudo interligado. Sim. Sim, o próprio totem tabu, né? Claro. A gente só existe porque existe um totem e um tabu. Exato. Perfeito. E aí, voltando pro mal-estar na civilização, é um livro que eu recomendo que vocês leiam. Freud fala, na verdade, o que que para Freud, o que que é o conceito de Deus das religiões? É a necessidade de agradar o pai e a mãe, que é transferido. Claro, exato. E aí o que acontece? Como eu tenho que agradar meu pai e minha mãe pra ser aceito no ninho da família, então a criança vai vendo isso. Se eu fizer isso, meu pai briga comigo, minha mãe briga comigo. Então, né? Então ela vai aprendendo isso. Então essa necessidade, ela transfere quando adulta, pra onde? Pra sociedade e pra Deus. Meu Deus. Esse seria um tema de outro episódio, né? É, outro podcast. Eu fiquei pensando aqui, é... Talvez... Talvez... Talvez seja exatamente a nossa incapacidade de suportar a responsabilidade da nossa existência e do vazio. E aí Nietzsche vai chamar isso de muleta metafísica. Eita, nós! Então o que que a gente tem que entender? O primeiro a usar essa palavra metafísica era Histótheles 350 antes de Cristo. Então, physis do grego é o que é matéria, o que é físico. E o prefixo meta quer dizer além. Então tudo que é metafísica está além do plano físico. Certo? Porém, tudo que é metafísica é improvável. Por que improvável? Porque está além do plano físico. Não pode ser provado. Exato. Entende? Então Deus, alma, inferno, reencarnação... Espírito. Espírito. Energia. Outras vidas, energia, lei do retorno. Tudo isso é improvável. Por quê? Porque está além do plano físico. Porém, porém, da mesma forma que não pode ser provado, não pode ser negado. Pelo mesmo motivo. É improvável, né? É improvável. No sentido não estatístico. No sentido de não é possível provar. Mas se não é possível provar, também não é possível negar. Categoricamente. Eu posso dizer assim, não enxergo evidência. E como não tem provas, eu prefiro não acreditar. Ok. Mas você não pode dizer, não existe. E aí eu dou um exemplo no meu livro. No meu primeiro livro, eu falo da teoria atomista. A teoria do átomo foi desenvolvida por um dos atomistas, Demócrito, 300 antes de Cristo. Tomos, do grego, quer dizer divisão. Então ele dizia, se você pegar a matéria e for dividir, 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 e o prefixo A quer dizer negação. Então, atomos, átomo, não tem mais divisão. Aí você fala, ah, professor, mas hoje em dia já divide o átomo. Não, beleza. Tudo bem, mas naquela época não. Não, não. Mas é porque a ciência deu o nome cedo demais. Mas a teoria está perfeita. Sim, verdade. 300 antes de Cristo. Só que durante 2.500 anos, a teoria atomista foi ridicularizada. Só quando a gente teve tecnologia suficiente que a gente foi perceber, e hoje a neurociência fala sobre isso, e os cientistas e todos, porque na verdade a gente nem se encosta. Se eu pegar na sua mão, você sente eu pegando, mas a verdade é que a gente nunca vai se encostar, porque nem um átomo chega perto do outro. A gente sente o quê? A força gravitacional, a força que um mantém um longe do outro. A gente sente essa pressão, mas um não toca o outro. É muito louco. É muito louco isso. Então, se você parar pra pensar, tem coisas que talvez não possam ser provadas ainda. Talvez a gente não tenha tecnologia ainda. Talvez daqui 100 anos, talvez daqui mil anos, talvez daqui 100 mil. Talvez nunca tenhamos. E é essa que é a minha questão. Claro que pra mim, eu sou um cara da ciência. A gente fala assim, ah, mas você gosta de psicanálise. Ah, é psicanálise. Neurociência, ah, é filosofia. Gente, ah, por que o TCC? Porque o cara, eu adoro neurociência, eu sou um cara da ciência, certo? Só que eu entendi, a filosofia me mostrou que tem coisas que talvez a gente nunca consiga explicar. E tá tudo bem. Então, para algumas pessoas, a religião vai ser fundamental pra preencher esse vazio. É a muleta metafísica. Então, o Nietzsche, quando chama de muleta metafísica, ele não tá falando mal. Por quê? Você tá dando um sentido pra isso. Porque a muleta não é ruim. Não, ela te ajuda a caminhar. Claro, impede que você caia. Exato. Entende? Então, tem gente que precisa. Por isso que Victor Franco vai escrever o livro A Presença Ignorada de Deus. E ele fica conhecido como o psicólogo das religiões. Porque ele diz que a sociedade hoje se estruturou de tal maneira com que ela faz com que você precise crer. Tem muita gente que fala pra mim assim, mas você não acredita em nada? Como não? Você tem que crer alguma coisa. Mas por que eu tenho que crer? Eu não tenho que nada. Eu não tenho que porra nenhuma. O dia que você se der conta que você não tem que porra nenhuma... Tem uma psicóloga e neuropsicóloga amiga minha, chama Karina Pirró, que é muito fodida. Eu quero muito que ela venha aqui. É que não deu certo, né? Mas ela é demais. E ela fala assim, o dia que você perceber que você não tem que porra nenhuma, você vai ver como é libertador. Você não tem que nada. Ah, você tem que crer, você tem que isso, eu tenho que aquilo. Não, você não tem que nada. Entende? Agora, arque com as consequências do que você fizer. Claro. Ou o que você deixar de fazer. Que é esse que é o problema. As pessoas querem o bônus, mas não querem o bônus. Outro dia um seguidor entrou e falou assim, nossa, professor, eu queria tanto ter o seu currículo. Aí eu falei, tá bom, o que você faz pra ter o meu currículo? O que você faz no final de semana? Começa a ler a Bíblia aos 10 anos de idade. Eu falei, mas o que você faz, ah, no final de semana eu vou pra um barzinho com os meus amigos. Eu falei, tá bom. Hoje tem um monte de faculdade de EAD, tem um monte de curso, tem um monte de... Tá, ou lia sozinho, o que você tá fazendo pra ter o meu currículo? Ou você tá aí só querendo ter e não fazendo porra nenhuma? Sim, sim. É difícil, né? Sim, sim, sim. Eu tenho bastante gente que compra o meu curso, mas não quer estudar. Fala, mas eu vou ter que estudar tudo isso? Eu falo, você esperava o que? O meu curso, mas nem isso. Né, é bizarro. Deixa eu te falar, sabe quantas pessoas se informaram da minha classe de filosofia que começou com 90? Hã. Nove. Nossa Senhora. E quase metade saiu no primeiro semestre. E aí eu ligava pra todo mundo. Eu ligava, porque eu sempre fui o... né, conversava com todo mundo e tal. E eu ligava e falava, mas por que você saiu? Eu chamava no WhatsApp e tal, falava, ah, duas respostas, as duas respostas que eu ouvia. Primeiro, você tá louco, eu achei que eu ia achar respostas, eu achei mais perguntas. Então primeiro as pessoas querem respostas, a filosofia nunca vai te dar uma resposta última, ela vai te dar só mais perspectivas. E o segundo grande motivo, você tá louco, tem que ler muito. O cara quer fazer uma faculdade de filosofia... Filosofia, mas não quer ler. Mas não quer ler, cara. Chega a ser cômico, entende? Sim, sim, sim. Um menino outro dia eu encontrei, ele falou assim, cara, eu vi você dando uma aula de Kant, eu comprei o livro de Kant, eu tento ler, mas eu não consigo entender porra nenhuma. Eu falei assim, mas o que você me sugere pra entender Kant? Eu falei, por que você não começa pelo começo? Ele, como assim pelo começo? É Tales de Mileto, 2.500 a.C. Começa pelo começo da filosofia. Porque você tá pegando 2.500 anos de pensamento depois, um dos caras mais difíceis da história da humanidade. Entendeu? O cara não quer ler o básico, ele não quer começar o arroz e ceijão. Ele não quer construir um conhecimento. Ele não quer aprender a ler com 6 anos, ele quer ter doutorado. Entende? É isso, você pegar Kant pra ler sem nunca ter estudado filosofia, a mesma coisa se você querer ter doutorado sem saber ler. Sim, querer ler Lacan sem nunca ter visto Freud, por exemplo. Exato, exato. Quantas pessoas desistem de ser psicanalista quando chegam em Lacan? Porque Lacan é muito difícil. Você tava fazendo a pós-graduação em Lacan, você sabe como que é. Meu Deus. Lacan é muito difícil de entender. Sim, sim. Pra mim o mais difícil, sim. De tudo que eu já li até hoje. Muito. Eu não acho, assim, é que quando eu fui ler Lacan, eu já tava acostumado a ler uns caras muito loucos, assim. Ah, sim, imagina. Se eu fosse um cara que lê Kant, então. É, exato. Lacan, você... Mas tem cara pior que Kant, viu? Tem, né? Tem, tem. Tem cara muito pior que Kant. Tem, tem, seguramente. Tem uns caras que tem umas viagens, assim, incríveis. Tem umas viagens incríveis, assim. Sim. Muito bom. Olha só, a gente tem que encerrar, né? Já. Ah, pois é assim, a gente já falou uma hora e meia, só. Já. Já. É isso? Isso, né? Muito bem. Chile, volte quantas vezes você quiser, por favor. Eu vou vim de avião, pra não poder botar o carro. Por favor. Você sabe que quase que eu vim de moto? Ainda bem que eu não vim, hein? Já pensou? Meu Deus do céu. Eu só não vim de moto porque eu falei, meu, vai chover a semana inteira. Porque se for chover um ou dois dias só, eu ia de moto, tá? Já pensou você derrapar na pista de moto? Já pensou? Darwin me livre. Darwin me livre. Darwin do céu. Obrigada, Vila Moreno. Adorei, adorei, adorei. Pra vocês, um beijo. Manda perguntas pro Chile. Sigam lá, arroba, chileno gomes, chileno gomes. Chileno gomes com z, underline. Underline. Vocês viram, né? O cara é ó, feríssima. Beijo. Obrigada. Tchau.